Ó, agora a fila tá boa, mano. Agora não tem mestre, só tem um mestre, tá ligado? Pô, véi, e aí? Eu tenho coragem de pegar a Recairin de novo aqui, véi? Será? Acho que eu não vou fazer isso, não. Vou fazer isso, não. Vou pegar a Fidão mesmo. O Goeirinho de Zayv, eles mesmo, né, mano? Tem um Vini, Skard e o Overthinker aqui também, viu? E o Bugino, ó. Tá, acho que esse jogo é mais de boa, mano. Provavelmente a Nidalee vai entrar aqui querendo tirar o Ard e tacar a lança, né? Então eu vou ficar quietinho, mano. Boa sorte, guerreiros, e bom dia, Marquinhos. Bom dia. Lá, mesma coisa do jogo passado. Que porra é essa, véi? Eu vou tomar a Invade de novo, galera. Olha, aqui, família. Deixa não, véi. Caralho, que lançada, hein, mano? Tá, dessa vez eu não vou cair no jogo da Nidalee, véi. Igual foi o jogo passado. Acho que a Fiora mata ela, se liga. Mata ela, Fiora. Só pra ele largar de ser forehead. Não! Ah! NT! Tá, mas ela vai querer me invadir mesmo assim, mano. Nidalee tem que invadir e eu preciso upar o Fiora nível 3, véi. E aí, galera? A Nidalee tá aqui ou não? O mid deles me ouf. Foi uma Lissandra. Acho que o killer dela tá atrasado. Ela não vai me invadir, né, véi? O cara flashou nível 1 e começou sem leash a porra toda. Doideira, né, mano? Esse boeirinho matar tá lindo, véi. Boa boeirada. Se fudeu, Nidalee. Você se fudeu, meu camarada. Tô indo. Joga bem. Joga bem que nós brincas. Joga bem que nós brincas. Joga bem que nós brincas. Joga bem, que nóis brinca Vambora Não quer puxar o Wave, né? Dizave, entendi seu ping Conheci o Dizave pessoalmente Lá na festa do LOL, o cara é da hora Quase, pô, eu não imaginava o Yorick não Caralho, eu fui tentar matar o cara num flash Auto-Ataque, aí ele curou na frutinha Foi isso, velho Pelo menos eu não perdi meus campos E se não perder o Aralto, eu tô em paz, mano Vamos ver Ó, era pra eu estar indo pro meu blue E fazer dragão, tá ligado? Mas eu tô indo formar um golem, mano Se eu for ele matar, eu tô em paz Tá bom, mano Tá bom porque o bot tá ganhando, tá ligado? Mas aqui em cima a play foi deles, tá ligado? Vambora Porra, a margarida do cara vai entregar meu posicionamento, velho Acho que eu burlei ali Fiora, se não ele não matar esse cara, pelo amor de Deus, cria Flashou Flashou também Dá uma mamada aqui de lado Boa Ah, isso foi bom Vou dar B de novo pra não perder tempo descendo Só que aí eu não sei se eu consigo ir todos os dias Se fodeu, hein, Nidalee Se fodeu, Nidalee Se fodeu, velho Nidalee folgadinha da porra Morri Tá bom Boerinho matou e eu tô em paz Caralho, esse jogo tá duro, né, mano? Tá mal difícil, mas tá bom Marquinhos tava fazendo amor com ela Aí ela disse Nossa, Matheus Você tem o menor pinto que eu já vi na vida Estou trancado no quarto há três dias, Marquinhos Que isso, galinha Ela não te merece, brother É só isso que eu tenho pra falar Ela não te merece, velho E... Dá nada, galinha O negócio é saber dar um manuzinho adequado Se pá, não? Deve ter uma Lidalee aqui, né, mano? Acho que não vale a pena dar chase nesse cara, não A Lidalee deve ter roubado meus campos aqui agora De ladinho, ó, mano Ah, rouba meu golem não, viado Já tô tendo a Lidalee roubada Fua pela Lida, velho Ah, ele tem 108 de farm Eu tenho 107 Ele tem 8 participação Eu também tenho 8 Se destacar alto agora Top, mid Top ou mid? Ah, onde que você destacaria? Tacar mid mesmo, né, galera? Eu vou inventar a moda, não Olha aí Ai Caramba Tentei desviar Mas não era pra ter desviado Cabeceou? Cabeceou Calma, Nami Gatinha Caramba, mano O Yorick tá solando a Fiora Será que é assim mesmo, velho? E olha o tanto que esse Yorick Tá sendo folgado, cara Caralho, Yorick Você é folgado, hein, cria Caralho O cara folgadinho Batei na torre Ai, desviar Matou no ult Boa, garoto Excelente cálculo de R E aí, Nidalee Você roubou minhas gaminhas? Você não sai da jungle? Roubou Óbvio, né? Tá, vou base Ó, eu pego isso aqui Depois agora, hein, mano Um desse Mas eu vou querer fazer o quê, né? Ó, tem chama sombria Tem Banshee Que é muito bom de eu fazer Tem corta-cura também Que é God Mas eu não sei qual fazer Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ai Ficou ruim pra você, hein, Nau Ficou ruim, hein, Zé Ficou ruim demais, rapaz É, rapazão Ficou ruim, hein É só não perder o Svast Padre, Nidalee É só não perder o Svast Fiddle vai ter nerf? Tomara que não, mano Se nerfar a Fiddle Pelo amor de Deus, hein Aí a Riot tem seus prediletos 100%, velho Mano, esse Yorick é muito folgado, cara Que isso, velho Eu não posso dar chase no Yorick Senão eles zombaram Bota fé Então tá, mano Que isso, velho Calma Calma, calma Ixi, agora que eles zombaram mesmo A não ser que o Ez Incomoda de longe aí, mano Será que ele incomoda? Será que ele incomoda, na real? Nossa, se ele não incomoda O moeirinho tá play Ih, tomou grab Pô, mano Foi paia, né, velho Essa morte aqui foi paia, velho Que sacanagem que fizeram comigo, velho Caleca, caleca Caraca, cara Caraca, cara Caraca Caraca Que porra é essa? Parou o baron? Meu Deus, velho Linda, garoto Ai, meu Deus A lança, cara E o outro tá roubando minha jungle Será que nós não vai baron agora, não, velho Tô com vontade de startar esse baron que eu tô, velho Tá startamos, né Não, 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 Fiora Fica com medo, não Ah, velho Agora eu sobro, tá ligado, velho Eu queria virar nos caras com o meu R, mano Tá de boa Pelo menos a gente não morreu Mas eles podem voltar lá, velho Tem que ter ward, ó Vou mandar um sim no all Era pra ser engraçado, velho? Será? Imaginando como é que é o processo, tá ligado? Pô, acordei Vou tomar um café Pá, não sei o que Vou lá na live do Marquim e tal Ó, tô com uns bits aqui sobrando, mano Vou lá na live do Marquim Pá, beleza Tal Aí, será que ele tá com uma xícara de café na mão? Será que ele tá tomando água? Ele tá como? Ele tá deitado Ele tá na... Aonde ele tá, tá ligado? Ele tá no celular Ele tá no computador Aonde ele tá, tá ligado? Só as dúvidas Será que eu uso zonhas pra tentar ganhar tempo? Acho que não, né Só mama aqui, suave mesmo Agora Putz, mano Acho que acabou, né, galera? Nosso time é meio... É meio difícil Nosso time, mano Então a Fiora pra explitar Aí nós tem muitos campeões magros aqui Assim, né? Que morre fácil, mano Reage rápido, hein, mano Foi da hora isso Mano, eu faço corta-cura? Vou fazer, mas eu sinto que eu perco o dano fazendo, velho Nossa, mano Tadinha morreu aqui, velho Marquinhos Estava fazendo amor com ela e perguntei o Eva apagar de gatinha Ela respondeu jamais Deus tem o melhor pra mim Mas e você? Vai pagar de Nelson Seu folgadinha Vivaço Pera aí, mano Vocês não estão deixando eu processar, velho Pera aí Nice, mano Ganhamos a luta pelo menos Tá, ganhamos a luta com uma menos, inclusive, né? Fiora, você tem W? Ué, não quer usar Desave, desave Nossa, o bueiro tá online ainda, mano Ai, beleza Caralho, que dano é esse? Dali, dali, mano Olha a base, galera Opa, apareceu alguém aqui Eu tô muito do... Opa, sabia, velho Pra ver de tabela Ai, doeu Mano, que nidali folgado Ela vai me matar, ela vai me matar Nossa Ainda bem que você tava aqui, né? Do nada ela diz Bota a live, Maquin Tivemos uma noite mágica Nossa, Fiora Vamos, fio Dá um dano aí, cara Mano, o bueiro conseguiu parar o Iorik, mano Que doideira A Fiora não consegue parar Mas o bueirinho parou Vamos, bueirada Vamos, vamos Isso, garoto Meu Deus, ela chegou Não, velho Que que é isso, velho Ah, cara Não é possível, velho Que é isso, velho A nidali vai parar o Baron sozinho, velho Mano, esse aqui acho que foi o Baron mais difícil da história, mano O Baron mais embaçado da vida O Baron mais embaçado da vida Fiora, para de querer grupar, Fiora Vai puxar seu top lá, ô carniça Pelo amor de Deus Essa Fiora toda hora quer grupar Vai usar o Baron, fio Faz o que seu boneco faz, velho Aqui, ó Ó, ó, ó Opa Bata esse cara, velho O cara tá vacilando Boa, Fiora Faz o que o seu boneco faz Isso, Fiora Olha que fácil Pegou a porra do esquema Peguei a porra do esquema, porra Zó Bagulho fácil do caralho Que que é isso? Peguei a porra do esquema Bagulho fácil do caralho Vamos, vamos, vamos Dois inib, velho Dois inib Vamos, Fiora Precisa do seu dano na torre Obrigado Daqui a pouco meu ult volta, mano E eles não devem esperar isso Eu tenho R, cara Vamos, velho Que medo é esse de jogar, cara Meu time pingando pra recuar, velho Caralho Agora sai, mano Porque eu tô sem R e sem, mano Caralho, galera Mano Meu time com medo, velho Pingando pra recuar E eu doidinho pra apertar R, tá ligado, velho Mas tá suave, velho Foi dois inib Agora é só ibote, ó Caraca, Marquinhos Você faz parecer fácil Para, José Mano, eu tô passando mal Jogando esse jogo aqui, velho Lidali folgadinha Fiora que não sabe O que o boneco faz Bagulho tá mó difícil, velho Mas não vai ganhar Essa carniça aqui Tô nem aí Peguei a porra do esquema, porra Bagulho fácil do caralho Peguei a porra do esquema, porra Bom dia, Marquinhos Beleza Pai da Nidalei Akiman O cara, meu filhão, tá chorando no quarto Ele também baixou o jogo igual você Isso que você tá fazendo é maldade com meu filhão Ganhei, velho Caramba Caralho, se eu perdesse esse jogo aqui eu ia ficar louco Louco Ganhamos essa carniça Nidalei folgadinha aí Invadindo toda hora Trinta e nove mil de dano A carniça da Fiora deu vinte mil, beleza Quarenta e dois mil de dano recebido E dezesseis pontos, mano Pra próxima aí Respirar um pouquinho, né, galera Meu Deus, tomar uma água Tchau, tchau, tchau